Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês uma bolsinha porta manicure. Algum tempo atrás eu já ensinei um modelo parecido, tá? E hoje eu trago ela com a nova versão, ó. Aqui você vai fazer aqui, essa parte aqui arredondada. Gente, é muito simples de fazer. E aqui cabe uma tesourinha, aqui um alicate, ó. E aqui fica assim. Olha como ela ficou maravilhinda. Como é que você vai fazer? O molde eu vou deixar aqui embaixo, tá? Esse aqui é um outro modelo que eu vou deixar o link também aqui embaixo, desse modelo aqui, ó. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar, você vai imprimir em folha de papel A4, ó. Você imprimiu em folha de papel A4. Aí essa parte aqui você vai fazer arredondada. Você vai pegar aqui, ó, o cone da linha. Põe aqui, ó. Bem rito com essa pontinha aqui, ó. E você vai fazer essa parte aqui arredondada, tá? Ó, você pega aqui assim, ó. Qualquer coisa que deixe isso aqui arredondado, tá? Ó. Você fez isso aqui e aqui também, ó, gente. É só fazer isso. Se você tiver... Ó. Fez isso aqui, aí você vai fazer o quê? Você vai recortar. Eu vou pegar aqui assim, ó. Vou recortar aqui e aqui, ó. Seguindo essa marcação aqui, ó. Ó. Acerta direitinho aqui, assim, ó. E essa parte fica assim, ó. Ó, gente. Deu pra entender? Aí, aqui, ó. Você vai pegar... A manta R1 ou a manta R2, tecido principal e tecido de fogo. Você vai cortar um quadrado de 21 por 21. Aí, aqui, você põe o molde, tá, gente? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Põe o molde aqui em cima, risca e chega nesse resultado aqui, ó. Fez isso, aí o que é que você vai fazer? Você vai costurar aqui em cima. Em cima da marcação que você fez, ó. Da marcação que você fez em toda a volta. E vou fazer isso aqui e mostro pra vocês. Aí, agora, você vai pegar aqui, ó. Direito com direito e vai passar uma costurinha aqui, ó. Em cima da marcação. Vou pegar aqui, ó. E vou costurar. Vou dar um retrocesso. Ó, deixa eu dar uma dica pra vocês, gente. Nessa hora, se você quiser colocar um pedacinho de elástico, você pega aqui, assim, ó. Um pedacinho de elástico e põe aqui, ó. Assim mesmo. Aí, dá um retrocesso e continua costurando. Mas eu vou colocar um botãozinho, Rita. Então, eu não vou usar isso aqui. Aí, aqui, ó. Se você gostou dessa ideia, comenta aqui embaixo, tá certo? Aí, aqui, eu vou continuar costurando. Pego aqui, ó. Em cima da marcação. Prontinho. Costurei aqui em toda a volta. Aí, agora, eu vou recortar. Eu vou pegar aqui, assim, ó. E vou recortar. Essa parte aqui, eu deixei uma abertura. Por aí, eu vou deixar um pouco maior. Eu vou pegar aqui, assim, ó. E vou recortar. Tira aqui essas pontinhas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, eu vou dar um cortezinho. Aqui, também. Ó. E aqui, também, ó. E aqui, ó. Ó, prontinho. Eu recortei. Aí, agora, eu vou virar essa parte. Eu vou pegar aqui, assim, ó. Ó, prontinho. Ó, prontinho. Desvirei. E chegou nesse resultado aqui. Aí, agora, eu vou no ferro e vou passar. Eu vou fazer isso aqui e mostro pra vocês. Ó, prontinho. Rebati aqui no ferro. Aí, agora, eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Só nesse lado. Eu vou pegar aqui, assim, e vou costurar. Ó, prontinho. Passei uma costurinha aqui, ó. Aí, agora, essa parte que tá aberta, eu vou dobrar aqui, assim, ó. Eu vou dobrar aqui. Ó. E essa outra parte, eu ponho aqui, assim, ó. Aí, aqui, eu vou passar uma costurinha aqui, bem na bordinha. Vou pegar aqui e vou costurar. Ó, prontinho. Finalizei aqui. Aí, aqui, ó. Eu vou colocar um botãozinho aqui, ó. Vou colocar um botãozinho Rita. Você também pode colocar, assim, ó. Um botãozinho de pressão. Ó. Prontinho. Aí, aqui, ó. Você põe o seu alicate. Aqui, ó. E, aqui, você põe a tesourinha aqui, ó. Aí, aqui, eu vou colocar um botãozinho Rita. Olha como ficou maravilhoso, gente. E, aí, agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou colocar aqui o botão, ó. Eu vou pegar o botãozinho aqui, ó. O botãozinho Rita. Pego aqui, ó. Põe essa parte aqui. E venho aqui, assim, ó. Ó. Põe aqui, ó. Pressiono. Ó. Aí, aqui, eu vou colocar o outro. Eu ponho aqui, ó. Essa parte aqui. E vou encaixar aqui, ó. Ó. Aí, aqui, eu prendi aqui, assim, ó. O outro botãozinho. Olha como ele fica maravilhindo. E eu fiz vários, ó. Você pode tá aí reaproveitando os pedacinhos de tecido e fazer para dar datas comemorativas, final do ano, amigo secreto, porque é muito fácil de fazer. Ó, gente. E se você não quiser usar esse botãozinho, você usa aquela dica que eu dei do elástico, tá? Você põe aqui, ó, um botãozinho e põe o elástico aqui. Também fica muito bom. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quer mais vídeos iguais a esse, não esquece de comentar aqui embaixo. Eu vou deixar aqui um big beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!